O dia dos pais tá chegando e já já, como é de costume, a gente vai conhecer o pai de todo mundo pelas fotos e declarações nas redes sociais. E eles merecem, né? Enquanto o domingo não chega, eu preparei uma lista com os paizões das séries pra inspirar você. E é impossível não começar essa lista com o Bert, o pai do Kurt de Glee. Ele fazia tudo pelo filho, defendia quando alguém era homofóbico e até chegou a enfrentar o fim, que era enteado dele. Mas nada supera o dia que ele dançou single ladies de presente de formatura pro Kurt. É muito, amor. O próximo pai da lista é meio preguiçoso, mas ele tem um coração, ó, desse tamanho. O Homer Simpson já inscreveu a Lisa num concurso de beleza só pra ela se sentir melhor, já recusou um dinheirão pra Maggie poder ter um bichinho de pelúcia. Porque não basta ser pai. O pai mais animado da TV com certeza é o Phil Dunphy de Modern Family. Ele tá sempre procurando novas formas de animar os filhos, novas atividades pra reunir toda a família. É, tudo bem que às vezes ele exagera um pouquinho, né? Mas no fundo a intenção dele é boa. Ele só quer ser amigão dos filhos. Tem também o pai do Marshall de How I Met Your Mother. O Marvin era super ligado com o filho, era super presente na vida dele. Mesmo que às vezes ele passasse um pouquinho dos limites e irritasse a Lily. Era tanto amor que a gente ficou de coração partido quando ele morreu. Quem não teve vontade de chorar naquela cena, olha, que desliga a TV primeiro. E essa não seria uma lista de paizão sem o Danny de Três é Demais. Ele podia não ser tão descolado como Jesse, nem engraçadão como Joey, mas ele era especialista em resolver os problemas das filhas. E tudo acabava em um abraço. Era muito fofo. A gente tem um sexto pai nessa lista, um bônus, ou melhor, uma menção honrosa. E ela vai pro pai do Chandler de Friends. O Charles, que provavelmente foi o primeiro papai trans que apareceu na TV. Eles não eram muito próximos, mas voltaram a se falar quando o Chandler casou com a Mônica. E você, que outros pais você colocaria nessa lista? Échadinho, man! Échadinho, man! E aí Uau!